Música Fala galera, Atletas no Ar chegando, uma parceria entre a TV Boas Novas e a Missão Atletas de Cristo. A gente está aqui para mostrar mais algumas entrevistas que a gente fez no Congresso Nacional de Atletas de Cristo. E quem a gente vai mostrar agora, Thiago? Pessoal, um momento muito marcante nesse Congresso que foi entrevista com o nosso querido Alex Dias Ribeiro, ex-piloto de Fórmula 1, um dos dinossauros da nossa organização, do nosso movimento. Ele falou muito sobre evangelização, sobre capelania e você vai conferir tudinho agora. Para Deus, uma alma, de qualquer que seja, vale muito. Porque o preço que foi pago por ela foi o sacrifício de Jesus naquela cruz. Então isso dá para a gente uma dimensão bem legal sobre o valor de uma camisa. Por que que nós estamos aqui falando de vestir a camisa? Tá aí, acabamos de assistir um trechinho da palestra do Alex Dias Ribeiro sobre vestir a camisa. Alex, o que você quis passar para o pessoal que estava aqui assistindo ainda há pouco e para o nosso telespectador que assistiu esse trechinho sobre vestir a camisa? Esse é o tema do Congresso de Atletas de Cristo que nós estamos participando aqui. Eu não podia deixar de pensar, toda vez que um jogador novo chega num clube como o Salvador da Pátria, ele veste, ele beija a camisa, o escudo da camisa e jura amor eterno à camisa enquanto durar. Só que junto com esse lado bonito de vestir a camisa, tem também a responsabilidade que está por trás disso. A torcida quer que esse jogador tenha uma performance compatível com as expectativas dela. Ela quer que o jogador suie essa camisa, honra essa camisa com dedicação, com compromisso, com sangue, dar o sangue pelo time e nem sempre a realidade corresponde à expectativa. E fazendo uma analogia disso com o que nós queremos passar para os nossos atletas de Cristo é vestir a camisa de atletas de Cristo, amar essa camisa porque ela tem o nome de Cristo e tem o nome dele lá. Nós somos atletas de Cristo porque ele nos amou primeiro e Deus espera um compromisso da nossa parte e ação, porque a fé sem atitudes, ela é morta. Então, nós temos que atuar, nós temos que trabalhar em prol do reino de Deus e de cumprir também as expectativas que Deus tem com relação a gente quando a gente joga nesse time mais que vencedor. Lago, você vestiu e ainda veste a camisa há tanto tempo, né? E você tem muitas experiências para passar. Você lançou recentemente o livro Força para Vencer, que é um sucesso de vendas e que tem ajudado muitos atletas e não atletas a reconhecer, a se esforçar ainda mais e enxergar esse amor de Cristo. Como é que foi fazer esse livro, Alex, com depoimentos tão marcantes? A ideia de fazer um livro só de testemunhos é que eu creio que a diferença entre um bom sermão e o testemunho é que o sermão é o engenheiro, tentando vender um carro da fábrica onde ele trabalha pela sua capacidade técnica de aceleração, de frenagem, de economia, de informática embarcada, de pacote de equipamentos e durabilidade. E o testemunho é o piloto de teste, que fez o teste com o carro, ou até o proprietário de um carro semelhante, que pode dizer que esse carro é gostoso de guiar, ele bebe pouco, ele não dá oficina de jeito nenhum, ele impressiona as garotas, pode comprar, como diria o Emerson Fittipaldi, eu recomendo. É bom. E, Alex, participar desse 33º congresso, 33ª edição, quem diria que ia durar tanto tempo, ou melhor, a gente sabia que ia durar por tanto tempo e vai ter muitas outras edições, mas fazer parte de mais um congresso para você deve ser gratificante, né? É, é uma alegria muito grande, porque é uma oportunidade de estar com a turma aqui, é uma oportunidade de congraçamento, é uma oportunidade de passar para os atletas e os líderes as novas diretrizes da missão Atletas de Cristo, o que Deus está falando para a gente, e de união. A Bíblia fala aqui, nisso conhecereis que sois meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Então, o Atletas de Cristo foi mais eficiente quando a gente tinha uma união forte entre nós e uma boa representatividade perante o mundo do esporte. Então, foi por isso que o Atletas de Cristo cresceu tanto, produziu tantos atletas que fizeram um impacto muito grande na vida de milhões de torcedores e continuam fazendo até hoje, através dessa força que a gente fala do livro. A força, que é a força divina. É um mundo tão cheio de livros de autoajuda, que a autoajuda é muito boa, mas ela é limitada ao quanto eu posso me ajudar. E nesse ponto ela está limitada às minhas próprias fraquezas. Mas a ajuda do alto, essa tem um poder infinito para nos ajudar na jornada. A vencer o quê? Vencer os obstáculos, vencer a morte, o mundo e o mal, que foi vencido pelo campeão dos campeões. E o para é a nossa fé em ação. E a nossa fé em ação é como um motor de arranque de um motor de 1.200 cavalos da Fórmula 1, no tempo do turbo. Isso é 1.200 cavalos. Porque você queava tão bem, né? Mas para você movimentar essa cavalaria, bastava usar um motor de arranque, uma peça relativamente pequena. Tem dois cavalos, mas esses dois cavalos, os 1.200 não eram possíveis em funcionamento. A nossa fé é isso que a Bíblia ensina, que ela pode ser pequena como um grão, um desmostrado, mas ela é capaz de mover as montanhas. A atleta de Cristo já está há bastante tempo aí levando a palavra de Deus. Mas, Alex, o que esperar do futuro da organização? A gente sabe que a gente vive uma batalha, com tantas cores acontecendo no mundo. Como é que o atleta de Cristo vai conseguir chegar e atingir ainda mais pessoas, seja atleta, seja pessoas crentes, não crentes? Como é que vai ser daqui para frente? Eu acho que a atleta de Cristo vai ser forte na medida que os seus membros são fortes, na medida que eles entenderem o propósito de Deus para a vida deles e se colocarem nas mãos de Deus para serem instrumentos de levar uma mensagem positiva, uma mensagem de fé, de esperança, exercendo a função de sal da terra e luz do mundo e bom perfume de Cristo no mundo apodrecido, no mundo sem luz, no mundo insos, corrupto, perigoso que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo. Acho que nós somos a contracultura levando esperança onde não há mais esperança. muito bom. Sabe as palavras do nosso querido Alex Dias de Beira. Eu queria te agradecer. Muito obrigado mais uma vez. Atletas no ar volta daqui a pouco. Atletas no ar de volta, especial aqui no Congresso dos Atletas de Cristo na sua 33ª edição. A gente sempre fala aqui no programa que aliar o esporte e a ferramenta que é a palavra de Deus é um dos motivos que o Atletas de Cristo existe, né? Levar a mensagem de Deus através do esporte. E está aqui do meu lado o Rogério D'Orcelino que ele tem um projeto muito bacana que é um projeto chamado Bom de Bola que ele leva justamente essa mensagem de Deus através do esporte. Rogério, muito obrigado por estar aqui no nosso programa. Eu queria que você falasse para a gente para o pessoal que está em casa também como é que funciona esse projeto? O projeto Bom de Bola Bola surgiu desde 2012 em Coelho Neto, começou em Coelho Neto eu e mais três, mais dois amigos esse projeto acabou que ele esses colegas eles foram para ficar no projeto um tempo e depois eles saíram do projeto um estava fazendo seminário tinha que dar assistência à igreja dele o outro pelo trabalho dele e eu fiquei, né? Fiquei no projeto e dei continuidade no projeto. Projeto Bom de Bola a finalidade do projeto é a gente falar de Jesus falar do amor de Deus para a criançada e formar ali o caráter da criança. eu converso com eles eu falo com eles aqui talvez vocês não vão sair jogadores de futebol não vão sair atletas o principal é formar o caráter de vocês de 100 crianças pode sair um ou dois jogadores de futebol mas o mais importante é o caráter de vocês o mais importante é a formação do caráter de vocês o projeto é em comunidade comunidade violenta tem muitos garotos que os pais estão presos outros não tem mas pai pai morreu assassinado tem alguns que são órfãos de pai e mãe moram com tio com os avós então a gente tem que levar a mensagem de Deus para essa garotada é um trabalho não é fácil não é fácil graças a Deus a gente tem o apoio da minha igreja tem a igreja também parceira com o projeto Bom de Bola que está agora conosco abraçou o projeto Bom de Bola e a gente tem falado de Jesus para a criançada dentro da comunidade você vê essa diferença de antes quando eles entraram e depois você já vê que eles mudaram tanto em casa como lá no projeto você vê essa diferença? Sim eu vejo essa diferença inclusive tem mães que chegam e falam ah meu filho agora está diferente ele na escola também ele está diferente também no colégio não tem mais reclamações ele tem tirado boa nota porque a gente fala é o projeto para participar do projeto quem está estudando quem está bem na escola no lar também quem está obedecendo seus responsáveis para poder participar então a criançada ela tem tem a melhorar melhorar você acha que hoje a igreja ela deveria investir ainda mais em projetos como esse que ali é a mensagem de Deus juntamente com essa garotada que a gente vê que muita gente muita criança perdida muita criança indo para o tráfico consumindo drogas você acha que um projeto como esse ia salvar muitas crianças com certeza que sim com certeza as igrejas elas acredito que muitas igrejas tem até esses projetos sociais e tudo não é mais igual antigamente um tempo atrás que alguns colegas falam que antigamente até a bola eles chamavam que era ovo do diabo antigamente mas hoje graças a Deus muitas igrejas tem o seu projeto esportivo seja no futebol seja no judô no taquendô na corrida graças a Deus as igrejas muitas muitas igrejas agora tem essa visão de um projeto esportivo legal Rogério aqui o projeto dele o bom de bola cresceu tanto que ele levou para outros estados para onde que agora o bom de bola ele tem as filiais tem tem barreiras Bahia ano passado nós montamos o projeto esportivo o projeto bom de bola e na terceira igreja batista tem barreiras na época era o pastor Marcos hoje não sei o nome do pastor graças a Deus eles deram continuidade com o projeto bom de bola e está funcionando que é uma beleza graças a Deus com a direção do nosso irmão Maciel responsável lá pelo projeto bom de bola e nós também em 2014 montamos o projeto bom de bola também na cidade chamada Hugo Napoleão no Piauí mas lá houve algumas coisas que alguns meses depois eles deram a parada com o projeto bom de bola mas se Deus quiser eu tenho certeza eu estou sempre em contato com a pastora Linda Mayra ela fala que vai dar vai dar o reinício vai começar novamente o projeto bom de bola e eu creio que sim o projeto bom de bola a gente monta em outros estados com o que? com parcerias muitos amigos até não crentes também eles têm cooperado a gente pede ajuda a gente precisa de uma bola aí um dá uma bola aqui outro dá dez coletes ali e graças a Deus Deus tem nos abençoado até com pessoas que não crentes legal Rogério quem quiser participar quem quiser contribuir quem quiser conhecer o projeto bom de bola como é que faz? o canal aqui está aberto para você deixar teus contatos fica à vontade meu amigo sim você querendo ajudar com o projeto bom de bola vou deixar meu facebook Rogério Dorselino Rogério Dorselino ou pode me ligar também meu zap 21-993-82-4045 falando um pouquinho agora do atleta do congresso nosso trigésimo terceiro como é que é para você participar desse congresso? eu tenho aprendido muito através dos congressos atletas de Cristo pessoas que começaram deram início ali com os atletas Baltazar Alex Guias de Beiro são pessoas que que têm passado para nós muitas experiências Jorginho Silas são ex-jogadores que nós temos aprendido muito com eles muito bom muito bom Rogério queria te agradecer pela nossa conversa nossa entrevista foi muito bacana e você aí de casa que quiser ajudar o bom de bola acessa aí os canais que o nosso Rogério falou aqui e abençoe uma vida abençoe uma criança que com certeza Deus vai te recompensar muito mais Rogério brigadão eu que agradeço estamos juntos atletas no ar volta daqui a pouquinho atletas no ar de volta e eu tô aqui no gramado aqui onde está acontecendo o 33º congresso dos atletas de Cristo daqui a pouco aqui vai rolar uma pelada muito bacana um dos caras que vai participar dessa pelada prometeu fazer três gols é o meu amigo aqui Luiz Avila dos atletas de Cristo lá de Juiz de Fora em Minas Gerais esse cara veio de Minas Gerais aqui para o Rio de Janeiro é a primeira vez que você vem aqui para o congresso dos atletas de Cristo primeira vez e aí tá gostando estou gostando demais desde a hora que a gente chegou aqui já foi uma emoção imensa essa expectativa que tudo corra bem fora a palavra do Senhor que vai ser mencionada ali o futebol que você está falando e esses três gols que você está falando esse cara aqui tem cara de artilheiro sim mas falando um pouquinho dos atletas de Cristo em si como é que você conheceu esse grupo? então eu sou da primeira igreja Batista de Juiz de Fora o Ministério do Pastor Luiz Penido e eu conheci através de um dos pastores auxiliares que é o Pastor Henrique que é o líder desse ministério do Atleta de Cristo e ele me convidou para estar participando com ele e eu gostava muito do futebol assim eu fechei com ele e estou amando esse ministério falar de Jesus através do futebol legal e cara o que mudou na sua vida depois que você passou a frequentar os atletas de Cristo eu creio que deve ter mudado muita coisa né então cara assim o que mudou foi que eu passei a ter amizade de pessoas evangélicas pessoas que estavam no mesmo foco que eu entende e assim a minha vida começou a mudar para eu poder moldar o meu jeito de tratar os meus outros amigos para que eu conseguisse ser Jesus na vida deles entende sim e você fala de Jesus para os seus amigos fala dos atletas de Cristo que é importante além de a gente estar aqui confraternizando mas é importante espalhar a mensagem dos atletas de Cristo para outras pessoas quando você fala que você faz parte desse grupo o que eles falam eles ficam interessados eles querem saber mais sobre o que é os atletas de Cristo sim eles ficam muito interessados em saber dos atletas de Cristo eles igual o que eu falei eu tento ser Jesus para eles mostrar mesmo e começa a falar do trabalho que é realizado lá com atletas cita e tudo eles ficam muito afim de conhecer esse ministério e ainda não levei ninguém por causa dessa segunda-feira é um processo é um trabalho que você vai ter mas eles têm interesse em saber as pessoas veem que a vida da gente muda e eu comecei a falar de Jesus para eles falei do atleta de Cristo para ele estar participando e é um processo a gente sabe que é Deus que vai fazendo a obra mesmo a gente só é instrumento utilizado por ele e eu creio que meus amigos também que gostam muito de futebol Deus vai usar minha vida para poder estar evangelizando amém amém vem cá e lá no grupo de local de vocês são quantas pessoas que tem lá lá cara são em média não sei se são 30, 40 pessoas eu não tenho certeza não mas é nessa base né 30, 40 né e lá vocês fazem o que além de jogar futebol é claro além de dar mensagem vocês fazem mais o que lá de atividades cara a gente além do futebol a gente faz trabalho também para poder estar evangelizando estar buscando né tentando fazer alguma ação social essas coisas a gente busca entendeu a gente está com um projeto de ajudar mais as instituições de fora e é isso cara igual você falou sem ser o futebol a gente está tentando trabalhar essas outras áreas também para as pessoas verem também que você acaba propagando também os atletas de Cristo né quando você se move para outras coisas né com certeza a gente sabe que o atleta de Cristo ele também trabalha com outros esportes mas o futebol é o Carlos Schep né você acha que mais atletas de Cristo cristãos mais atletas de Cristo dentro do campo você acha que pode ter até uma revolução no futebol brasileiro onde muitos talentos que acabam começando cedo acabam cedo porque não tem a disciplina não tem o foco né você acha que o atleta de Cristo é importante para poder moldar essas pessoas sim cara o atleta de Cristo ele é muito importante para poder moldar as pessoas nesse aspecto que você está falando e lá em Juiz de Fora a gente até tem uma pelada né do nosso lado do pessoal da igreja juntamente com o atleta de Cristo para poder chamar não crente sabe para poder estar participando para para elas verem como é diferente quando você está no meio de pessoas que estão buscando primeiramente a face do Senhor né e a gente está tentando trabalhar nesse nesse foco aí com o futebol poder juntamente mostrar os atletas de Cristo para as pessoas aí a gente convida por participar com a gente lá é bacana você vai gostar aí a pessoa já se sente interessada o atleta de Cristo é muito importante ainda mais para essa molecada aí esses jovens aí eles ficam eles veem que tem jeito de você viver uma vida feliz alegre fazendo o que você gosta mas exaltando primeiramente o Senhor é importante você aliar o futebol a mensagem de Cristo tenho certeza a gente tem exemplos aí de muitos jogadores que são atletas de Cristo nem são da nossa organização mas que seguem a Cristo e você vê a diferença deles dentro e fora de campo né você chegou a ser jogador profissional Luiz? não, não infelizmente não eu acho que eu creio que é um sonho de todos os jovens todas as crianças que gostam de futebol eu acho que é o sonho dela ser jogador de futebol mas eu não eu não não era o propósito de Deus na minha vida então eu não cheguei a ser não joguei muito tem muito campeonato de várzea já mas profissional não mas a gente espera aqui que você mesmo não sendo jogador profissional você leve a mensagem para os que estão jogando né eu acho que fica essa mensagem de que você mesmo não atuando dentro das quatro linhas você consiga ser exemplo para esses jogadores para esses atletas até de outros esportes sigam a Cristo e façam parte dos atletas de Cristo né sim, com certeza eu tenho eu tenho até amigos que são jogadores já até profissionais e eu estou sempre incentivando a eles colocar Jesus primeiramente seu foco Jesus seu foco e com certeza a palavra dele diz que para a gente colocar ele em primeiro lugar que as demais coisas serão acrescentadas e eu tenho falado isso com os meus amigos e eles têm ouvido essa mensagem glória a Deus por isso e assim com certeza eu tenho muito amigo peladeiro gosto demais de futebol eu também e profissional então eu tenho pelo menos essa eu tenho essa oportunidade de estar falando para eles mesmo não sendo profissional estou sempre jogando bola com eles em pé a lado e falando desse amor de Jesus para eles então eu creio que além de eu ser apaixonado pelo futebol eu ainda consigo falar de Jesus e levar os atletas de Cristo por onde eu tenho ido legal cara espalhar mensagem acima de tudo Luiz quero te agradecer irmão muito bacana nossa entrevista espero que você de casa também tenha gostado o atletas no ar desta semana vai ficando por aqui semana que vem tem atletas de novo agora com informações sobre o esporte o que está acontecendo no esporte nacional não é Thiago? tudo quentinho para você aí de casa todas as informações e tudo que vai rolar no decorrer desse ano de 2017 que com certeza vai ser muito abençoado um abraço até semana que vem valeu tchau tchau